A DERSA entregou hoje três embarcações para serem utilizadas em travessias da região. Elas já começaram a funcionar. Travessia Santos Vicente de Carvalho. Todo dia milhares de pessoas passam por aqui. As reclamações sobre a qualidade do serviço são constantes, inclusive com notificações do PROCON. Nestas fotos, é possível ver bancos depredados e a falta de conservação no interior da lancha. E esse não é o único problema. Tem muita gente e às vezes você não tem um conforto dentro. Quando está muito sol, eu mesmo, como eu transpiro muito, eu passo muito mal dentro. Então acho que tinha que ter mais ventilação, um conforto um pouco melhor. Falta só conforto. Semana passada eu cheguei aqui e a fila estava lá, para entrar dentro da barra. Porque você estava rodando as pequenas. Então fica complicado, né? Bastante complicado. Temos embarcações aí que já tem até mais velhas do que eu, né? E que possuem um sistema totalmente antiquado de atendimento, até mesmo de controle de demanda. E exatamente para melhorar o serviço, a Dersa entregou hoje esta nova lancha. A LS05 já passou a integrar a frota nesta sexta-feira, no final da tarde. A capacidade é para 450 passageiros. A expectativa da Dersa é que a embarcação diminua o tempo de espera e a superlotação. Agora, cinco lanchas fazem a travessia. Tinham três embarcações que estavam fazendo essa operação. Colocamos uma quarta embarcação no horário de pico, por conta dos problemas que estavam acontecendo lá. E agora, com essa embarcação que está entrando com mais 450 pessoas, a gente nos horários de pico também, nós vemos que essa operação vai ser bem firme, eu acredito que vai dar uma fluidez maior para o usuário, vai dar um conforto maior, uma segurança maior para o usuário. Isso é muito bom. A Dersa também entregou hoje duas balsas que vão ser usadas no trajeto entre Santos e Guarujá. Uma delas, a FB-19, foi atingida por um navio cargueiro em maio deste ano e precisou passar por reformas. Essa operação está sendo feita com seis embarcações, tem momentos que a gente faz em 15 minutos. Mas tem momentos de pico, por conta da complexidade do canal, com passagens de navios. Isso o que acaba acontecendo? Acaba atrasando, acaba indo para 50 minutos, 40 minutos. Então isso vai facilitar bastante. Eu acredito que deve ficar nos 15 minutos a travessia entre Santos e Guarujá e vice-versa. O secretário de Transportes do Estado, Mário Mondolfo, veio à região para as entregas. Segundo ele, o novo projeto da ponte entre Santos e Guarujá deve ser divulgado pela Ecovias semana que vem. Nós queremos uma ponte que seja funcional. Nós estamos em épocas de vacas magras, o país não está nadando em dinheiro. Então não adianta a gente querer fazer um projeto bonito, uma ponte que vai virar um cartão postal. Não é essa a ideia. A vigésima semana de comunicação da Unisanta começa na próxima segunda-feira. São cinco dias de palestras e oficinas. O evento é aberto ao público. As atividades vão acontecer de segunda a sexta-feira, sempre a partir das nove da manhã e às sete da noite. Ao meu lado está o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. Chalub, boa noite. Em relação à programação, o que dá para a gente falar sobre a vigésima semana de comunicação? Bom, é um momento especial que a gente reserva anualmente no calendário do curso para poder oferecer aos alunos e convidados, às pessoas interessadas na comunicação, uma oportunidade de ter contato com profissionais de várias áreas que atuam no mercado de trabalho. Então é feito o convite a vários profissionais, inclusive esse ano, para nosso orgulho, estarão presentes vários ex-alunos que hoje estão atuando com bastante força no mercado de trabalho. E a gente tenta trazer um pouco de cada área para que a gente tenha um conhecimento atual do que está acontecendo no mercado, na verdade, e que os alunos possam interagir, tirar suas dúvidas e conhecer novas possibilidades. Então esse período é dedicado a isso exclusivamente. Lembrando que pela manhã são as oficinas e à noite as palestras. Os alunos podem vir assistir e os visitantes, como podem fazer? Os alunos não podem na construção, devem vir, obrigatoriamente. Eu acho que é uma oportunidade que eles têm que aproveitar. E os convidados é aberto, a pessoa pode chegar à universidade, se identifica, obviamente, e vai poder acessar, vendo a programação, são os ofiteados, ele escolhe a palestra que ele vai querer participar e se dirige lá ao local e vai poder conhecer essa área, se se interessa. Muito obrigado, Xalube. Mais informações, então, a gente acompanha pelo santaportal.com.br. Benico Quito Filho, para Santa Cecília TV. O endereço da Unisanta é Rosaldo Cruz, 277, o Boqueirão, em Santos. 21 de setembro é o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para falar sobre essa questão, eu recebo a Ana Paula Chacur, idealizadora da Chacur Chacur Educação e Diversidade, e mãe de duas crianças diagnosticadas com o TER, o Transtorno do Espectro do Autismo. Ana Paula, boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigada. Começar primeiro, eu queria que você explicasse, para a gente entender direitinho, o que é o TER, que é o Transtorno do Espectro do Autismo. O que é o TER? O TER é uma desordem, hoje associada ao Transtorno do Neurodesenvolvimento, e no caso do TER, ele é responsável por duas grandes áreas de interação com o outro, e comportamentos estereotipados repetitivos. É o autismo como a gente está acostumado a reconhecer quando vê uma criança nessa situação? Sim, basicamente pelo comportamento. Quando a gente fala em pessoas com deficiência, normalmente vem à mente das pessoas a deficiência física. Isso. E não a deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência. Exatamente. Nessa área da deficiência intelectual, por exemplo, ainda caminha a passos lentos? Eu acredito que sim. Como mãe de duas crianças com TER, uma das minhas crianças tem um déficit cognitivo, intelectual, e como não traz características físicas, né? Então, todas as legislações que foram construídas, está muito bem amparada na questão da deficiência física, e a gente continua caminhando para que a deficiência sensorial, intelectual, ela seja reconhecida e tenha mais políticas para que a gente possa inseri-los ou ter mais essas pessoas dentro da sociedade. As políticas de deficiência física ainda também deixam muito a desejar, né? Imagino que essa, então, muito mais, né? Eu acredito que, eu costumo falar para o nosso grupo, porque eu acho que leis, a gente não precisa de mais leis. Nós temos a LBI de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, em que ela contempla todas essas deficiências física, intelectual, sensorial. O Brasil tem as melhores leis do mundo. Eu acredito que sim. O que nós precisamos é efetivá-las, ações que realmente dêem condição para esse indivíduo estar inserido na sociedade com autonomia e funcionalidade. Qual é a importância dos pais e das famílias nessa luta, Ana Paula? Acho que é importante falar que hoje a gente vem num movimento de muito protagonismo da pessoa com deficiência. Peço licença aí a todos os meus amigos ativistas dessa causa. A importância é que muitos de nós que temos nossos filhos que não tem uma comunicação ou que não tem uma linguagem, que tem o seu déficit cognitivo, nós somos avós dessas crianças. E uma das maiores dificuldades que eu ainda enfrento enquanto mãe e família é realmente ser respeitada e ouvida como entendedora dessa deficiência. Você vive a experiência diariamente de perto. E vou arriscar aqui dizer, como um desabafo até, que acho que não existe título maior, nem que eu fosse uma doutora, uma pós-doutora, do que o título de mãe, daquela mãe ou daquele pai que realmente se compromete com o desenvolvimento do seu filho. E essas mães e esses pais não são ouvidos, no seu modo de entender? Ou deveriam ser mais ouvidos? Eu acredito que um pouco mais ouvidos, mais inseridos. A gente vive em muitos subgrupos, né? Então a gente fala muito do que a gente vive. Então eu vivo a deficiência intelectual, meu colega vive a deficiência física. E nós não conseguimos ainda ter uma unidade muito consolidada desse grupo ser único e da gente realmente falar, é tudo e política e tudo que foi conquistado é para todos. Ainda não é para todos. Falta uma convergência de ideias para chegar a um resultado final a isso. Eu acredito que não só de ideias, mas de proximidade mesmo, de viver um pouquinho o que o outro vive. Você falou da importância da família, dos pais, e do profissional que vai trabalhar com isso. Eu imagino que haja uma exigência de que ele também tenha toda uma preparação, porque a relação com essas crianças é diferenciada, né, Ana Paula? É diferenciada e infelizmente hoje a gente tem ainda uma cobrança muito grande em cima da educação. O profissional acho que hoje mais cobrado pela inclusão é o professor e que muitas vezes ele não dá conta porque esse aluno ou esse indivíduo que está dentro da escola ele não tem um acompanhamento terapêutico adequado para realmente ele ter uma qualidade ou uma funcionalidade dentro do contexto escolar que permita que ele se desenvolva em todos os âmbitos, né? É importante essa formação do professor, principalmente o que você citou, até porque por um processo de inclusão, né, Ana Paula? Porque senão a criança, como acontecia antes, acaba ficando excluída, né? Ela tem que estar em escolas específicas e preparadas e não participar, por exemplo, de grupos em que os professores também tenham essa capacitação. Sim, eu acredito nisso. Eles precisam sim ter essa capacitação dentro da graduação, mas nós não podemos esquecer que a inclusão, ela não é apenas na escola. Não, claro, estou dizendo especificamente nesse caso da escola. Mas para ela ter uma qualidade maior dentro da escola, a saúde tem que fazer o seu papel. A luta principal hoje, você diria, que é por autonomia para essas pessoas? Se a gente falar em uma deficiência intelectual grave, um autismo grave, realmente eu acho que a grande preocupação da maioria das famílias, eu vou falar muito da minha experiência, é por autonomia. Mas para os deficientes físicos também, né, Ana Paula? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em locomoção, cadeirante, por exemplo, Não, eu fico imaginando, é extremamente sofrido, não tem como a gente não se locomover e ver essa dificuldade da pessoa que faz uso da cadeira de rodas, ou a pessoa que tem uma deficiência visual e faz uso da guia, até do próprio cão-guia. A acessibilidade ainda é uma... acho que briga para muitas gerações. As gerações, já que a gente está brigando, e pelo jeito vamos continuar brigando, o que, de alguma maneira, é lamentável. É lamentável. Ao mesmo tempo, eu acredito que a sociedade, ela tem um papel muito importante nesse cumprimento de leis, né? Nós, sociedade, somos os grandes mobilizadores para que realmente elas aconteçam. Agora é o momento. É o momento. É agora ou nunca. É, agora ou nunca. Ana Paula, obrigado, viu, mais uma vez por participar aqui com a gente. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, obrigada. Falar de futebol agora, o Santos enfrenta o Cruzeiro neste domingo, fora de casa, pela vigésima sexta rodada do Brasileirão. O Peixe não vai contar com Gustavo Henrique e Derlis Gonzalez, ambos suspensos. O lateral Vitor Ferraz falou ontem sobre a expectativa para o jogo. A equipe mineira, que também está na Copa do Brasil e Libertadores, devem entrar em campo com um time misto. É uma equipe rápida, uma equipe que fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Eu já estou falando da equipe que provavelmente deve ser uma alternativa, né? O Mano tem feito isso, mas o elenco que o Cruzeiro tem, eu acho que a equipe reserva dela é compatível com a titular. Se você pega jogador por jogador, é muito parecido, né? São jogadores que, Rafael Sobres, Bruno Silva, Ezequiel, Manuel, são jogadores que seriam titulares em a maioria dos times do campeonato de Série A. Então, exige o mesmo respeito, a mesma concentração. Nós temos uma estratégia para jogar fora de casa, né? Bem estabelecida pelo Cuca. A gente espera conseguir mantê-la bem, continuar sem ser vazado e lá na frente conseguir fazer gols. Também no domingo, só que mais cedo, às 10 da manhã, na Vila Belmiro, o time feminino enfrenta o Rio Preto pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista. No primeiro confronto, no interior, as Séries venceram por 1 a 0. Um empate em casa garante o Peixe na final da competição. Caderno Regional de hoje fica por aqui. Envie sua reclamação, denúncia ou sugestão para o WhatsApp da nossa redação. Anota aí, 991-517719. Repetindo, 991-517719. Caderno Regional volta na segunda-feira. Eu espero por você um bom final de noite, um excelente final de semana e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho